O nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finge que acredito. Se não levar fé, não adianta, amigo. O nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finge que acredito. Eu comecei mais ou menos com 16, 17 anos. Estrambonático, palicopético, morava em Mangueira. Quem me deu aula foi o Cartola, o Nelson Cavaquiga, Luiz Odinho. Eu sou autodidata, eu sou da IFE, eu pinto as coisas do samba. Sua primeira exposição, nosso, foi na casa do... Do Sérgio Cabral. Em 1973, um aniversário dele. Eu sou fulhão de todos os carnavais. O Gabriel viu, viu o Cabral estudando, se formando. O Sérgio espelhou muito no pai. Brincar e tentar Sempre conversava muito, era samba, futebol, essas coisas assim. Vejo a multidão O Sérgio é 200% carioca. Jogar confete Vai jogar sem ventina Tem também o carígio, né? De ser vascaíno e gostar de samba. O carnaval é tudo para mim Continua uma relação próxima com o mundo do samba, certo? Assim, o mundo não sabe assim, se você precisar da mangueira, tem meu voto. O Sérgio é realmente uma, como havia um ditado que era, é uma figura impoluta, com um caráter sensacional. Eu sou fulhão de todos os carnavais. Quando passa o aniversário, ele sempre manda um cartão, mas a esquecer, a esquecer não, ele esqueceu, depois eu cobro. Tchau, tchau, tchau.